O pau quebrou feio no PL. O Bolsonaro foi pra cima verbalmente do Valdemar Costa Neto com tudo. Mas também faz meses que a gente tá falando que o PL tá rachado. O Bolsonaro, inicialmente, depois dos elogios de Costa Neto ao Lula, havia reagido de um modo bem covarde. Ah, eu sou horrível, mas o Lula é pior. Aí agora, Bolsonaro voltou e disse para os seus apoiadores que ele teve um problema sério com o integrante do partido. Não citou o Costa Neto, mas estava falando, claro, do boy, que é o apelido do Costa Neto. Disse o seguinte, olha, você quer implodir o partido? É isso? Mas quem tá querendo implodir o partido são os bolsonaristas que estão aproveitando dessa situação para atacar e desgastar em Valdemar Costa Neto. E o Bolsonaro quer mostrar força, porque a declaração do Costa Neto mostra que o Bolsonaro é um nada. Mas na sua opinião, o partido vai mesmo implodir ou explodir? Essa declaração do Costa Neto mostra a fraqueza do Bolsonaro? Eu sei que você curtiu, então deixa o like e se inscreva no canal. Esse racha do PL, pessoal, a gente tá falando há meses aqui no canal e essa situação do Bolsonaro, os elogios do Costa Neto ao Lula só demonstram isso. Porque o que a gente sabe é o seguinte, nós temos duas alas do PL que estão se atritando desde o momento em que o PL ressurgiu como um partido bolsonarista. Nós temos os aliados de Bolsonaro e nós temos os integrantes antigos do PL. Essa ala bolsonarista e a ala dos integrantes antigos, ou a ala do PL Raiz, entraram em confronto em vários diretórios estaduais. Em alguns locais, o PL Raiz venceu. Em outros locais, os bolsonaristas venceram. O Rio de Janeiro, por exemplo, estão que procodanado. Há uma disputa do Carlos Portinho com o Cláudio Castro, que é o senador, Carlos Portinho é senador, Cláudio Castro é o governador. E também entra o Flávio Bolsonaro no meio, o Alexandre Ramagem. Ninguém se entende nesse partido. E os bolsonaristas atacam o Valdemar Costa Neto porque querem o controle partidário. Eles estão se amotinando contra o Valdemar para ter o controle do partido, porque o PL tem um fundo partidário bilionário. Questionaram recentemente num vídeo aqui no canal de onde vem o dinheiro que paga o salário de Michele e também do Bolsonaro. É do fundo partidário, é de um bilhão. Todo mundo está de olho nessa dinheirama toda. Só que vai acontecer com o PL o mesmo que aconteceu com o PSL, o partido que o Bolsonaro foi eleito em 2018. O partido rachou. E rachou justamente por conta da disputa municipal em 2020. A mesma coisa vai acontecer. Inclusive, tem integrantes do PL produzindo dossiês para atacar o Valdemar Costa Neto. Tem aquele... Tudo bem que ele não é do PL, mas ele é um bolsonarista, o Kim Paim, que é o influenciador bolsonarista, que ataca o Costa Neto direto. Eles falam que o Costa Neto boicota o Bolsonaro, boicota o capital político dele. E foi um prato cheio para esses bolsonaristas a entrevista fatídica do Valdemar Costa Neto elogiando o Lula. Foi uma entrevista de dezembro de 2023. Mas os recortes viralizaram recentemente. Você deve ter visto o Valdemar Costa Neto comparando os dois, falando que o Lula é um político com prestígio, claro. Falando que o Lula veio do povo, que o Lula é um político do povo, fez bons governos. Porque o Costa Neto não pode falar mal do Lula nos primeiros mandatos. Porque o Costa Neto foi base do Lula. O Elen Kahn era vice do Lula, que era do PL. E ele disse também que o Bolsonaro é um político carismático. Mas pegou mal. Depois ele tentou se retratar. Disse que ele é fiel ao Bolsonaro. Mentira, porque ninguém é fiel ao Bolsonaro. O Bolsonaro é o chifro do morro do nosso país. A gente sabe disso. E o Bolsonaro não gostou. Inicialmente, o Bolsonaro havia demonstrado uma certa fraqueza, né? Porque ele falou o seguinte. É, falam que o Lula é popular, né? Aí ele elencou um monte de coisa sobre o Lula na crítica dele. Mas eu posso ser horrível, mas o outro é pior. E eu não sei se o Bolsonaro tomou remédio, porque ele tem essas oscilações de humor. Tem hora que ele tem rompante de fura e depois ele fica muito cabisbaixo. Talvez ele tenha tomado ali um gorózinho, sei lá o quê. E agora ele estava machão, né? Falando com os seus apoiadores, Bolsonaro disse que teve problemas com o integrante do seu partido. Ele não citou o nome do Valdemar Costa Neto. Mas ele falou, ora, o integrante do meu partido fazendo elogio ao Lula. Eu cheguei pra ele e eu tive um problema sério com ele. Eu cheguei no fim de semana e falei assim. Ô, meu, você tá querendo implodir o partido? Você quer implodir o PL? Fica falando absurdos que o Lula é popular. Onde que o Lula é popular? Chama ele pra tomar uma 51 ali na esquina. Vamos ver se ele vem. Não vem. Como se Bolsonaro fosse popular, né? Bolsonaro vai prestar depoimento, ninguém o apoia. Bolsonaro chama as pessoas para irem às ruas, ninguém vai. Vai, onde tá todo o datapovo do Bolsonaro? Tem nada, Bolsonaro é um jeca. Tanto é que ele não tem poder, não tem popularidade, tem nada, que os candidatos a prefeito o escondem como Ricardo Nunes. Eles precisam ficar fazendo artimanhas e edições de vídeo, filmando Bolsonaro em feira hippie, em padaria, local fechado. Virou um político de mercearia o Bolsonaro, porque senão mostra que não vai ninguém. Tomadas abertas, não vai ninguém. O próprio reclamou da manifestação dele lá que não foi ninguém. Então para de conversa, Bolsonaro. Eu não quero demonstrar força, não, porque você não tem. Mas claro que o Valdemar Costa Neto ficou preocupado. Claro. Porque o Valdemar Costa Neto deu uma escorregada, pisou na casca de banana. E ele precisa manter o controle do partido. Porque essa é a disputa. Os bolsonaristas querem o controle. O Valdemar Costa Neto quer manter o pulso firme. Porque essa situação implica diretamente para 2024, agora, na campanha municipal. O Valdemar Costa Neto, ele quer se entregar ao Lula. O Bolsonaro não deixa. E as pessoas olham o Valdemar Costa Neto como sendo um traidor. Então, de acordo com o Igor Gadelha do Metrópolis, ele foi atrás de alguns parlamentares bolsonaristas. Ele conversou com o Magno Malta, que é o senador da República. Espero que ele não tenha conversado por mensagem de texto, porque o Magno Malta às vezes manda foto do piu-piu. Isso acaba acontecendo, né? Não sabemos se é o dele ou se é o que ele recebe. Mas ele manda aí umas fotos de piu-piu. E depois com o Sósteren Escavalcante, que é também da bancada religiosa, é deputado federal. Na visão desses deputados, ou desses parlamentares, o Valdemar Costa Neto não teve a intenção de fazer isso. Ele só elogiou algo que ele era do governo. Mas falaram para ele submergir, ficar quietinho, não aparecer para deixar o assunto dar uma esfriada. Os bolsonaristas, óbvio, estão aproveitando essa situação para malhar o Costa Neto. Informações do Fábio Zanini da Folha de São Paulo dizem que os bolsonaristas estão chamando o Valdemar Costa Neto de amador. Ou boy amador. Não, que o PL se comporta como um partido pequeno. E dessa forma não fará as 1.500 prefeituras, que é o grande objetivo na eleição municipal. E eles estão criticando o Duda Lima, que é o marqueteiro do partido, que foi o marqueteiro do Bolsonaro em 2022, naquela campanha que foi a campanha derrotada. Eu sinceramente vejo que os bolsonaristas, eles são muito presunçosos de chamarem o Valdemar Costa Neto de amador. Se tem uma coisa que o Valdemar Costa Neto não era política amadora. O grande erro dele foi ter trazido o Bolsonaro para o partido formal bancada grande, mas o Bolsonaro é uma coisa devastadora, ele é um gafanhoto. É uma praga de gafanhotos. Eles vêm, chegam no partido, destroem e depois vão para outro. Talvez esse tenha sido o erro do Costa Neto. Mas até o momento ele tem conseguido controlar. Bolsonarista que não entende nada de política, que não tem política pública, que não sabe fazer jogo de bastidor, falando que o boy é amador. Faça-me o favor. Eu posso discordar de muito do Valdemar Costa Neto, mas eu não posso negar que ele é um grande político dos bastidores. O cara foi preso no Mensalão, ressurgiu, colocou o candidato no segundo turno, que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com fundo partidário bilionário. Como que eu vou falar que esse cara é um amador? Não é quem são os amadores, são os bolsonaristas. Mas eles, claro, estão usando desse episódio para tirarem poder do Valdemar Costa Neto. Até porque o Costa Neto, ele tinha dado um ultimato recentemente no Bolsonaro e também no Ricardo Salles, por conta da situação em São Paulo. O Valdemar Costa Neto, ele quer a Prefeitura de São Paulo para servir como seu palanque para disputar o Senado em 26. E ele precisa do Ricardo Nunes. O Ricardo Salles faz pressão para sair como candidato a prefeito. Então o Valdemar Costa Neto falou o seguinte, eu não vou dar a desfiliação para você. Porque se ele der a desfiliação, o Salles mantém o mandato. Se você quiser sair, entre na Justiça. Porque aí você perde o mandato, porque aí o Salles perde o mandato e pode desfiliar outro partido para disputar a Prefeitura. E é um ultimato também para o Bolsonaro, que não declara publicamente o apoio ao Ricardo Nunes. Então o Valdemar Costa Neto botou na mesa e quis mostrar quem manda. Então o Bolsonaro aproveita essa situação para dar um troco. Até porque essa declaração do Valdemar Costa Neto, elogiosa ao Lula, mostra que ele não acredita na força do Bolsonaro. Mostra que o Bolsonaro é um político fraco. Claro, o Valdemar Costa Neto não acredita que o Bolsonaro tenha a competência e capacidade sozinho de trazer os votos necessários para o PL e formar as 1.500 prefeituras. O governo Lula é necessário e palanques do PT com o PL são necessários também. Com foco principalmente nas cidades que não têm segundo turno. Esse é o plano do PL. Mas o Bolsonaro, vendo que ele está enfraquecido, ele precisa mostrar que é ele que manda no PL. Até porque é uma situação ali de estar ficando cada vez mais escanteado enquanto o Michele cresce dentro do partido. O Bolsonaro está se agarrando no final. Na verdade, o que ele está fazendo, ele está estribuchando. Sabe quando o peixe já está morto e aí você vai cortar e ele dá uma estribuchada assim mesmo depois de horas de abatido? É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Um político que está acabado, mas que ainda quer dar ainda os seus últimos respiros demonstrando força, algo que ele não teve e nunca terá, na verdade. O que ele está fazendo é o que ele está fazendo? Obrigado.